Música Bom e agora vamos dar uma volta nessa super canoa popular, 5 metros e meio de alumínio Mas com esse motor aqui 5 HP Lembrando que esse motor ele tem um expansor de tanque Aquele tradicional que vem o tanque fora, sempre colocado aqui debaixo desse banco Mas ele traz uma novidade, aqui nele já tem um tanque de gasolina Ou seja, menos espaços ocupados, maior tranquilidade para você que vai fazer um passeio rápido Sem ter que fazer toda aquela tralha, aquele trambolho que muitas vezes até incomoda Facilidade, comodidade, vamos colocar na água agora E vamos ver esse 5 HP trabalhando na canoa de 5 metros e meio Pois bem, agora nós estamos aqui no meio do lago com o motor 5 HP Nicanor, mesmo sendo um motor pequeno É possível ele desenvolver algo que ajude o pescador, a pessoa que vai fazer um passeio, um esporte náutico? Olha, para quem não está muito preocupado com velocidade, mas sim com qualidade, desempenho Na medida que o motor possa entregar Não vai passar vergonha com nenhum outro motor da mesma potência que ele Muito pelo contrário, por ser um motor dois tempos Ele tem um desenvolvimento de velocidade muito maior do que qualquer um da sua categoria Pessoal que usa o motor 5 HP, ele faz menos barulho e ele é mais econômico O que ele desenvolve? Bom, ele é um motor que vibra menos, consome menos, te dá menos mão de obra E tem vídeo, relatos de pessoas que disseram que num barco igual a esse, de 5 metros e meio Esse motor chegou a 18 por hora 18 é uma velocidade significativa Para quem gosta de pescar aquele piauzinho, ir naquela pescaria mais silenciosa Sozinho na canoa, esse aqui é o ideal, que não ocupa nem espaço no carro Exato, um motor desse daqui, ele desocupado, ele ocupa 3 metros cúbicos do porta-mala do carro Então, o que é isso para um porta-mala, um sedã que tem 450 litros aí Então, dá para levar um barco, se for tipo um caiaque Você bota o caiaque em cima do carro, o motor dentro do porta-mala e está pronto a pescaria Maravilha! Agora a gente vai dar uma volta com essa fera 5 HP, os motores IDEC, só ferro, pão borracha, tem para você!